O que é o projeto? Nossa, um bom projeto. Eu acredito que aquilo que você faz é com muita responsabilidade e atinja todas as necessidades de um ser humano. Porque, independente do ser humano, nós não podemos vê-lo só como uma máquina de compra ou venda de um projeto, e sim de um ser humano que vai viver com conformidade ao espaço que você projeta. Hoje, se você analisar a maioria dos projetos, eles são voltados a exigências não competitivas, e sim exigências que nem sempre são necessárias, porque você é obrigado a cumprir legislação. E quando você analisa a legislação, ela é muito falha. Então, um bom projeto é como eu digo sempre, é uma oca do índio. Por quê? Ela atende a necessidade do índio, como o índio vive, vivendo dentro do natural, do ambiente, do conforto, daquilo que ele precisa. E a legislação não é isso que ela exige de um bom projeto. Ela exige que você cumpra o que a prefeitura impõe. E, muitas vezes, você, como um bom arquiteto, desenvolvendo um projeto, eles não deixam você desenvolver aquilo que é viável. Você acaba caindo nas exigências da legislação que não confortam a necessidade desse ser humano que ali vai habitar. Então, um bom projeto, para mim, é uma oca do índio. Então, um bom projeto. 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 Um bom projeto.